Eita festa retada que diverte todo mundo, que durante um mês inteiro se transforma também em grandes negócios para vários municípios goianos. A temporada das festas juninas, além de reforçar a cultura regional, dar mais visibilidade às cidades, provoca um impacto econômico positivo. A cidade de Trindade, por exemplo, teve que contratar cerca de 400 colaboradores para a realização da festa. Um investimento total de 700 mil reais com retorno garantido. A festa junina é um grande momento que nós temos para promover todo esse comércio, promover todo o financeiro. As pessoas vêm, se divertem, gastam aqui, geram aqui dentro da cidade, dentro do evento e assim fomentando o comércio, fomentando toda a nossa economia. As festas juninas se transformaram numa oportunidade de bons negócios. Lorena tinha um restaurante que fechou durante a pandemia. Desempregada, ela e a filha tiveram uma ideia criativa. Reviver os tempos de infância vendendo o maçã do amor. E logo no primeiro mês, ela ficou surpresa com o sucesso do negócio. Nós conseguimos vender 1.513 maçãs, porque sempre que saía, entrava, saía, eu estava ali anotando. Hoje ela mantém uma produção de 500 maçãs por mês, mas apostou em outros produtos. Foi boca a boca, boca a boca e depois de dois anos, assim, já é sucesso. Não temos só as maçãs, mas temos outros produtos também. Para ajudar na renda familiar, Vera apostou numa culinária variada. Durante as festas juninas, o cardápio tem caldo de abóbora com carne seca, jantinha e costelinha de porco com mandioca. Ela participa de vários eventos e chega a contratar três ajudantes. E para conseguir agradar a todos, Vera sempre inova o cardápio, dependendo da temática da festa. Eu já fiz comida mexicana, comida tailandesa e por aí vai, a brasileirada, né? Hoje o que você faz é apresenta 50% da renda de carro? 50%, né? Que é esse trabalho, assim, formal em feiras, festas juninas, né? Que a gente é convidado. Então isso ajuda, né? Principalmente depois da pandemia. A apresentação das quadrilhas com a participação de dezenas de participantes é a marca registrada das festas juninas. As pessoas ficam admiradas com a coreografia, com as fantasias. Mas nem param para imaginar que para o espetáculo acontecer é preciso muita mão de obra. Quem assiste o espetáculo, ele não tem ideia da dimensão, da quantidade de pessoas que são envolvidas, né? De costureiro ao carpinteiro ao serralheiro, a uma banda de música, todos são envolvidos para que a gente possa ter a condição de apresentar um tema, um espetáculo do ano. O grupo investiu cerca de 100 mil reais para este ano. Gera quase 90 empregos entre diretos e indiretos. O que mostra que as festas juninas são um bom negócio. A gente faz promoções, nós fazemos rifas, bingos, é galinhada, feijoada, movimentamos a comunidade. E o bom é que a comunidade sempre tem nos abraçado, nos apoiado, né? Mas é uma movimentação financeira muito grande por parte de todos os brincantes de São João e por parte também de ajuda de empresários e do poder público. Bom negócio também para quem fornece apetrechos para as fantasias. Nesse período agora, a procura pelos laços juninos é muito grande. E passa um período, essas clientes voltam de novo para estar comprando mais peças e fica um cliente fidelizado, né? Nós fazemos novos clientes também. Além de estar vendendo, fazemos novos clientes para o ano inteiro. Se você gosta, por exemplo, de costurar, você pode fazer roupas para crianças, para adultos e até mesmo para pets. E se você gosta e sabe cozinhar, você pode vender alimentos para as pessoas que querem fazer festas, como por exemplo, caldo, pamonha, amendoim torrado, para quem não sabe fazer esse alimento e quer vender nas suas festas. Ou também fazer kits de festas juninas prontos para você poder vender aí no seu trabalho ou perto da sua casa. O importante neste momento é usar a criatividade, pensar sempre na conveniência do cliente e entregar coisas que eles realmente queiram consumir nesse momento. O que é 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 o que